GUSTAVO RENIRS OFICIAL Alemão do ronco, nunca quis ser a opção Se ela não quer mais saber de você Sai dessa coração, vem de me entender É melhor assim, se ela não quer mais Saber de você, o resto tanto faz Sai dessa coração, vem de me melhor assim Procuro entender, se ela não te diz Múltiplos e razões, amores e paixões Vão e vem, voltando às estações Sai dessa coração, vem de me melhor assim Procuro entender, se ela não te diz Múltiplos e razões, amores e paixões Vão e vem, voltando às estações GUSTAVO RENIRS OFICIAL Se ela não quer mais saber de você Sai dessa coração, vem de me entender É melhor assim, se ela não quer mais Saber de você, o resto tanto faz Sai dessa coração, vem de me melhor assim Procuro entender, se ela não quer mais Procuro entender, se ela não te diz Múltiplos e razões e razões Amores e razões, amores e paixões Vão e vem, voltando às estações Mil motivos, tinha pra não te deixar Procuro entender, se ela não quer mais Procuro entender, se ela não quer mais Sai dessa coração, vem de me melhor assim Procuro entender, se ela não quer mais Múltiplos e razões, motivos e razões Tchau, o resto tanto faz Procuro entender, se ela não quer mais Múltiplos e razões Amores e paixões Vão e vem Voltando às estações Múltiplos e razões